Música Fala galera, e aí, beleza? Quem fala aqui é Mário Emanuel do canal MMM Tengs BR Estamos de volta aqui com o Nil Então vamos lá, agora a gente está aqui na missão, né? Recapitulando na missão A Fuga de Iga E a gente salvou aqui, e agora precisa somente a gente enfrentar o boss, né? Antes de enfrentar o boss, eu vou dar uma olhada aqui nos meus equipamentos Eu acho que eu vou mudar a minha armadura Eu vou botar essa armadura aqui E tipo, alguns... Eu acho que aqui está ok, eu só vou mudar um item aqui Se ele tiver ataque elemental, né? De algum tipo Tipo, para prevenir Tirando isso, vamos dar uma olhada aqui no título também A gente tem aqui, sorte Aumentar isso aqui Aqui não tem nada Pronto, salvar novamente E vamos direto lá, né? Enfrentar o boss Boss Vamos pela direita, né? Lembrando aquele caminho Eu vou botar minha espada também de raios Acho que esse boss fraco contra elemento relâmpago Luz, light Light Vamos lá Chegamos aqui, aqui Onde tem aquela fonte Tinha aquela parede Aqui tem um ninja Traz essa porta Vamos Vamos detonar Vamos detonar Se você quiser ir já Meio carregadão Você pode Recuperar aqui A familiaridade das minhas armas Pronto Agora a gente pode seguir direto Para lá onde está o boss, né? Vamos lá Por aqui, né? A gente pegou A gente não chegou a entrar nessa porta Uma imagem de sapos aqui Yes Então você quebrou a barreira deles Para atravessar a iga Impressionante Yes Que surge Uma espécie de mestre splinter, né? Mas eu quero ver você passar por mim Primeira coisa antes de enfrentar um boss é Saber seus movimentos Então Vamos Eu acho que quando ele pula assim Dá para a gente se esquivar para o lado E atacar ele pelas costas Exatamente Então vamos fugir E esperar ele pular Em direção a nós novamente Recupera o Ki Recupera o Ki Espera ele pular de novo, né? Super tranquilo Pulou E foge, né? Vamos usar aqui o Elixir logo Eu acho que esse ataque dele E se acertar Vamos fugir A gente pode usar também um talismã de terra Droga Droga Opa Foge Opa Recupera o Ki Sem pressa, né galera? Agora a gente pode ir Ele vai atacar de novo Foge Não, vamos dar a mão Dá a mão Droga Não era para levar esse ataque Vamos fugir Tacar ele pelas costas Tomar o remédio Cuidado com essa virada dele Volta para as costas De novo Recupera o Ki A gente pode até usar aqui O Espírito Mas eu vou esperar para o último momento Quando eu tiver quase certeza Que eu acabei com ele Vou usar aqui de novo Eita Mais um remédio aqui Ah Morra, maldito Então Estratégia, né galera? Vamos avançar aqui Não tem mais nada para a gente fazer Foi tranquilo, né? A estratégia desse boss é Primeira parte, né? São dividido em três ataques que ele tem A primeira parte é quando ele Pula Você pode se esquivar para o lado E atacar ele pelas costas Quando ele começa a jogar coisas de fogo Você recua Recupera o Ki Anda em direção a ele Para as costas novamente Enfim Tem que atacar pelas costas Ele... A defesa dele eu acho que é fogo, né? Contra fogo E contra paralisia E ataque você pode usar raio Ou terra, né? Eu acho que o raio foi mais vantajoso Que para mim que eu tinha uma espada Com dano elemental de raios Então foi mais fácil Então vamos avançar aqui A gente derrotou o sapão MC sapão Meu filho, eu sei que mais problemas te aguardam Mas lembre-se de que você é um ninja Permaneça sempre calmo e seja como água A pressa é inimiga da perfeição Boa frase Já ouvi muito isso Mais uma lição Você não muda nunca, mestre Então era o mestre do Hattori Hanzo? Acho que sim, né? Concluímos a missão Vamos ver o que a gente vai ganhar de recompensas Hattori Hanzo Não acredito que foi Shima Sakon Quem fez tudo isso Agora que sabemos que Kelly e a Shira Estão trabalhando juntos Precisamos encontrar Lorde Liasu Conjência A gente ganhou ali, né? Um cabelo Tira de couro, na verdade, né? E uma Uma arma, né? De recompensa Então Vamos finalizar aqui Região de Tocar A missão A Shira foi desbloqueada Mais outra missão desbloqueada No Dojo Que a gente vai ter que ir lá fazer Essas missões, né? E É isso aí A gente concluiu aqui Já duas missões, né? Inclusive a missão Fuga de Iga E no próximo vídeo A gente tem pra fazer A chama mais feroz E tem sobre A relva Hesikidion Yokai, né? Ok Então Vamos lá, né? Então é isso aí, galera Vamos ficando por aqui Nesse vídeo Sempre eu separo Os vídeos pela missão Pelo boss Pra ficar mais fácil Navegação na playlist Espero que vocês tenham gostado Deem um like aí Se inscrevam no canal Siga a gente no Instagram Que tem muita coisa interessante Lá no Twitter também E até o próximo vídeo De Nioh Valeu No próximo vídeo Ah Pera aí Antes de sair No próximo vídeo A gente vai fazer a missão Nível 71, né? Sobre a relva Ressequida Yokai É, eu acho que eu falei certo Se eu não falei Me perdoem Então Fui Até o próximo vídeo